Fala galera, tudo bem? O meu nome é Ravio e eu sou guru aqui da Vivo. Sejam muito bem-vindos à série Descomplicando a Tecnologia. Começando com o aplicativo mais popular do Brasil, o nosso famoso WhatsApp. Para iniciar a sua videochamada, abra o WhatsApp. Selecione uma conversa na aba de conversas ou clique na lupa e utilize a barra de busca para encontrar a pessoa com a qual você quer falar. Toque no símbolo da câmera para iniciar a sua videochamada. Se você quiser transformar a sua conversa em uma chamada em grupo, é só tocar em adicionar participante e selecionar os outros contatos que você quer trazer para a sua videochamada, um de cada vez. Por último, toque em adicionar e pronto. Para encerrar a chamada, basta tocar no símbolo vermelho do telefone. Esteja um ambiente bem iluminado. Use fones de ouvido para evitar problemas de som e manter a sua privacidade. Mantenha a bateria do seu telefone bem carregada. Não esqueça de acessar o canal da Vivo no YouTube para mais truques e dicas sobre tecnologia. Até a próxima!